Fala meninos, Fala meninos, mais um vídeo no Levento e aí é nóis Vamos lá no Betel, com a filhote na garupa E vamos ver o que a gente encontra pela frente Fica certinho aí Vamos ter três chances pro Tyler Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Porra, cara, não dá nem piso que é por umidade de faixa, velho Na onda só, velho A 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 onda só, velho